Hoje vamos explorar como uma dieta de junk food pode realmente mudar o seu cérebro. E não estamos falando de pequenas mudanças, mas de transformações que podem afetar a sua memória a longo prazo. Para quem não sabe, alimentos considerados junk food são alimentos ricos em calorias, gorduras, açúcares e sal. Por exemplo, os fast foods, hambúrgueres, batatas fritas, nuggets, pizzas, os snacks industrializados, chips, salgadinhos de pacote, biscoitos recheados, os doces e sobremesas, balas, chocolates, bolos industrializados, donuts, tortas açucaradas, bebidas açucaradas, pães brancos, croissants, comidas congeladas e pré-prontas. Refeições de micro-ondas, cereais matinais, sorvetes e milkshakes. Se você está visitando este canal pela primeira vez, eu sou Kaioko Takeda e falo sobre alimentação saudável, principalmente alimentos fermentados, tornando-os probióticos e medicinais. Peço que se inscreva e se gostar do conteúdo, curta este vídeo e compartilhe com seus familiares e amigos. Assistindo os meus vídeos, você tem condições de fazer os fermentados, mas se você fica insegura de fermentar alimentos em sua própria cozinha e surgirem algumas dúvidas e inseguranças, não hesite. Faça meu curso online Probióticos para Iniciantes Primeiros Passos. Ali você tem aulas muito bem explicadas e qualquer dúvida estarei à disposição para respondê-las. O link está disponível na descrição deste vídeo por um preço muito em conta. Pesquisas da Universidade do Sul da Califórnia e outros estudos revelaram que dietas ricas em gorduras e açúcares durante a adolescência podem levar a danos significativos na memória, danos esses que persistem mesmo após mudanças para uma dieta mais saudável. Estes estudos usaram ratos para modelar os efeitos da dieta ocidental em humanos, mostrando que uma nutrição pobre pode prejudicar funções do cérebro dependentes do hipocampo, uma área essencial para a memória. Os pesquisadores descobriram que o problema está no neurotransmissor acetilcolina, crucial para nossa capacidade de aprender e lembrar. Uma dieta pobre durante estes anos críticos pode desregular este importante sinalizador químico, resultando em dificuldades duradouras como a memória. Nem tudo está perdido. Incorporar alimentos ricos em nutrientes como ômega 3, frutas e vegetais podem ajudar a diminuir alguns destes efeitos. Além disso, intervenções médicas também mostraram promessa em restaurar parte da função cerebral. Então, o que você escolhe comer hoje pode realmente influenciar como o seu cérebro funcionará amanhã. O que você acha dessas informações? Comente abaixo se você já sentiu mudanças na sua capacidade de concentração ou memória baseadas na sua dieta. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo como este. E considere se tornar membro do nosso clube para acesso exclusivo a conteúdos e receitas que podem transformar sua vida. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.